Fala corredores, tudo bem? E aí? Gosta do que a gente produz aqui no canal? Quer participar da nossa família? É mole! Compre nossas camisas! Tem verde, preta, masculina, feminina, todos os tamanhos. A gente despacha pra todo o Brasil. Entre em contato conosco via redes sociais, beleza? E assim você ajuda a gente. Bom vídeo! Fala corredores, tudo bem? Estão vendo que o cenário está um pouco diferente, né? Mudamos um pouquinho a sala de posição? Mentira, mudamos a câmera. Pra poder mostrar a nossa árvore de Natal, espetacular, linda, diferente. Afinal, hoje é dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Tem muita gente viajando pra poder encontrar os amigos, os parentes, os familiares. Nós também estamos na estrada. E passando aqui hoje, pra desejar a todos vocês, amigos corredores e corredoras, que nos acompanharam ao longo de 2018, participaram dos vídeos com comentários, sugestões, críticas, elogios. Também participaram dos vídeos presencialmente nas provas que nós participamos, nas mídias sociais, bateram papo. Enfim, essa grande família que nós estamos criando cada vez mais no programa Clometragem. Desejar a vocês, corredores, corredoras, que são nossos amigos, por que não, nossos amigos também, nossa família, um Feliz Natal, que possamos ter uma celebração de paz, tranquilidade, muita saúde e comer bem. Por que não? Afinal, em janeiro a gente tem que correr atrás do prejuízo, porque a gente vai comer muito no Natal. Então, desejar a vocês que em 2019 possamos ter saúde, tranquilidade, pra poder correr cada vez mais e mais quilômetros. Nossa árvore aqui dos desejos e todas as medalhas de 2018 possam se multiplicar, tanto pra nós quanto pra vocês. Tem muita coisa boa chegando em 2019, o canal não vai acabar graças a vocês que pediram muito pra poder continuar. Muito obrigado. Temos muitos projetos, muitos vídeos. Calma, que esse não é o último vídeo de 2018, não. Tem mais vídeos ainda. Mas hoje é mais uma mensagem pra você, corredor, você, corredora, e toda a sua família, de Feliz Natal. São os votos. Eu, Silvio Boyer, Senhora Clometragem, toda a equipe do programa Clometragem, pra você, corredor, você, corredora. Feliz Natal, muita paz, muita saúde, prosperidade, e que 2019 possa ser um sucesso pra todos nós, beleza? Vou estar aqui pra agradecer o envio dos vídeos da retrospectiva que vai sair na semana que vem. Então, aguarde. Feliz Natal! Feliz Natal! Obrigado.